Oi, crianças! Tudo bem, crianças? Olha, hoje é o dia do brincar. Vocês lembram que nós estamos falando sobre a Semana da Pátria, a Independência do Brasil? Lembra do Dom Pedro, aquele imperador que declarou Independência no nosso Brasil? Ele usava um chapéu, uma espada, que ele falou Independência ou Morte. E olha só, a bandeira do Brasil. Olha aqui atrás da tia Vanessa, que linda a nossa bandeira do Brasil. Viram, pessoal? A tia vai ensinar a fazer o chapéu do soldado, dos nossos soldados do Brasil. Vamos lá? Enquanto a tia faz, vamos ouvir uma musiquinha bem legal do Dom Pedro. Dobra no meio. Puxa uma pontinha. Outra pontinha. Vai ficando com o doce. Dobra para cima. A mesma coisa do outro lado. Vai ficar assim. E para cá, tá? A gente vai passando ali, essa pontinha para dentro. E coloca uma fita para que eu pôs fora mesmo. A mesma coisa do outro lado, pessoal. Viram só que legal a musiquinha do Dom Pedro? Independência ou Morte? E aqui está pronto o nosso chapéu. Se vocês ainda tiverem a esponjinha em casa e a tinta verde, vocês podem estar fazendo esponjado para ficar bem bonito o nosso chapéu. Olha só como que vai ficar. Aí vocês podem colocar o chapéu, montar a bandeirinha que a tia mandou para vocês. Olha as cores da nossa bandeira. Verde, amarelo e azul. Eu acho linda demais a nossa bandeira, pessoal. Capricha aí na brincadeira. Viu? Combinado? Beijo. Que garante. Independência ou Morte? Viva o Brasil!